Pera, seus lixos, deixa eu iniciar o vídeo, caralhos. E aí, galera, dragou aqui na área, gravando agora com esse lixo, filho dos atos putas. Um mais lindo do que o outro, estou dizendo aqui que quem vai fidar sou eu, não sou eles não, confidar não. Esse é o lixo do KaFly e esse é o lixo do Ida. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem é o time aqui, quem é o time aqui. O top vai ser esse Jax aí, né? Oxe, o top é 26. Eu aguento minha chivanazinha. Olha, a Queen deles é level 30, viu? A Queen é suporte? É ADC ainda mais. É ADC. Ah, é ADC, a Queen, toda vez que eu esqueço. Se fidar aquele cara ali, já era. É, se fidar já era mesmo. Ele tem... Se liga, na hora que eu for grancar, na hora que eu usar a minha sentinela, vocês iam juntos. Tua o que? Sentinela? Depois... Tua sentinela? Tua sentinela? É, vocês juntam no teleporte, então vocês tem que usar o teleporte. Loh, vai, mudou tudo, velho, aqui, caralho. Que resenha, porra. Tem que ver o mundo que mudou. Já precisa ver o mundo que mudou já, hein? Rapaz. Tem que ver com essa moda, não vai ficar. Loh, que resenha mudou tudo, caralho. Bora invadir, bora invadir. Loh, se eu quiser começar... Bem-vindo, assalmo, meus leitos. Eu posso começar até com ataque aqui, ó. Que massa, velho. Uh, aí. Ah, eu vou segurar lá, é melhor. O dragão se aproxima. Trinta segundos para a liberação das trans. Sem fidar, seu lixo. Sem fidar, viu, seu lixo. Puta que pariu. Bota esse cara aqui, caralho. Se os caras invadir aqui, eu tô fudido, pô. Tô fudido. Pois é, bote, moça. Bota sua sentinela, velho. Você tem sua sentinela, você bote. Aí, aí. Aí, ó. Ó, neguinho, já foi... Ah, foda, velho. Tu demora um ano. Toda partida... Você tem sua sentinela, velho. Você tem sua sentinela, você tem sua sentinela, você bote. Toda partida eu pauta tudo isso e tu faz isso. Ô, Jango arrombado, arrombado. Tu vai... Tu vai... Os caras não vão te dar suporte aí, não, para... Para tu matar esse bicho, não? Ele vai se fuder aí. Os caras estão aí, já? Só com medo desse cara invadir aqui, pô. E me fuder. Já invadiram, já, rapaz. Já invadiram, os faltaram. Esse BGzinho, ele é burro, graças a Deus. Ele começou com meteoro. Não vai aumentar o AP dele, não. Ainda bem, a gente tem sorte. Caiu sim. Uma Jega desse contra eu. Pronto, boa sorte para vocês aí. Viu, seu lixo, sem morrer. Bora lá, bora lá, bora lá. O Ryze, né? O Ryze aí, qual é o nome desse bicho? É? É o Ryze. O Ryze tá aqui. Pois é. E agora? Se você terem efeito no Max, você dá certinho. Bom pra você. Merda. A veigazinha. Merda. Quase. Sem piedade. Oxe, ele tá perdendo life. Que resenha, velho. Vai ser complicado aqui, viu galera. Ele tá stunando, pô. Ele tá stunando. Ele tem skill. Eu não tenho defesa mágica, não, pô. Mas o cara mais nerfado do jogo é isso aí. Olha, ele já tá seis. Eu tô com cinco. Tô com medo de ser gankado. Vamos gankar esse Ryze. Ele tá muito afoito. Ele já tá aqui na frente. Vem, vem. Nino. Poxa, eu não peguei nem a porra do... 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 Ainda. O Jago, quer que tu vá. O Jago vai sair lá pro ADC, velho. Salve pro cara. O Jago. Ah não, ainda eles não estão trocando pau não, ainda não. Caralho, eu tenho que... Pera aí, tem que pegar a Kazuta aí, aí. Senão não adianta não. Não, vou aproveitar e vou dar uma farmadazinha aqui. Farma debaixo da torre. Vou morrer. Caralho. Quase ele morria. Farma debaixo da torre. Vai morrer pra esses ninhos aí, pô. Relaxa. Tá vendo que ele vai cuidar ninguém. Quase ele morria, velho. Vamos ver. Eu preciso me ligar, tá ligado? Mas eu preciso de dano. Eu vou juntar, melhor. Peguei a minha outra, já mando a espera da puta pro saco. Sem piedade. Sai, velho. Não. Que é isso? Sai, os jungles vão fodendo aqui, ó. Dá. Não, só segura, só segura. Dá. Foda, velho. Foda, velho. Ó, desceu. Olha ele voltando aí. Olha ele voltando aí. Inu. O silêncio. Nós não tem jungle, velho. Foda. Nós não tem jungle não, velho. Como é que eu vou nesse cara? Tudo na frente, essa porra. Tudo na frente. O jungle deles vai porque você tá na base deles. Praticamente na torre deles. Porra nenhuma, ó lá. O cara, tudo na frente. Essa porra dessa gente, é pra frente. Pista o livro. Pista o livro. Matisse. Deixem-se. Deixa ele avançar mais. Deixa eu pegar um prist grande, porra. Deixem-se. Ia ser bom, mas não deixa. Não, não pode ser assim não, velho. Tem que ter o controle do jogo. Pode deixar ele ficar avançado, Não, porque ele vai tá que ele tá... O velho dele vai subir e já é. Não dá pra mim não. Ó, ele tá muito dadando aí. Tem esse raiz, né? Tem esse raiz. Cadê? Tá aqui. Ele tá aqui, tá aqui. Bora, bora. Ah, velho, tu errou tudo. Tu errou tudo. Tu errou tudo, velho. Como é que tu chega nele sem jogar a porcaria? Como é? Como é que tu chega nele sem usar a porra do casulo? Hein? Como é que tu chega nele sem usar o casulo? Vai tomar teu porra. Desgraçado, ruim da porra. Prende, caralho. Se ele burro é cego. Jango bosta do caralho. Jango bosta da porra, mano. Você irá provar minha fúria. Sem piedade. Sato massa. Ó. Os caras vêm aqui ajudar. Vocês não vêm não. É burro demais essa dragoa. Na moral. Por que você não avisou que ele desceu aí? Meu Deus do céu. Hein? Olha o mapa. Olha o mapa. É. Eu vi ele descendo aí, tá ligado? Mas... O problema é esse, tá ligado? Você deveria ter sido nela aí. Aham. Calabouco. Só nem o que fala. Você deveria ter sido nela aí, tá ligado? Porque eu vi ele descendo aqui. Mas... Não sabia que ele ia descer pra aí não. Eu sei que ele tava aqui fazendo baita aqui. Eu vi ele descendo aqui. E aí a gente vai ver lá. O que? O que? Eu vi ele descendo. O que? Eu vi ele. O inimigo foi eliminado. Hum, boa. Ótimo, vamos ver se foi pra gente. Não foi pra gente não, né? Foi lógico que foi pra ver. Morreu pra overgar, foi? Lógico, entendi algo, meu amigo. Lógico. Já que se vem aqui, toda hora me foco. Eu fico o que? Focando monstro. É, vou aproveitar e vambora aqui. Sobre as asas da vida. Já guarda os deles sem fim. Já já o diálogo dele, como o diálogo dele é bom, já já é pra André, não sozinho. Tô descendo aí, K-Fly. Eles deveriam correr agora. Ele tá... Por aí não. Eu acho que ele já, ele já tem citando aqui. Mata o Cesar. Eu vou matar o Aranguês aqui. Desceu, desceu, ele tá aqui o cara. O Ryze tá aqui em cima. Tá dentro da nossa jungle aqui, eu acho que ele... Não, ele subiu, 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 tá aqui em cima de novo. K-Fly, tu não vai querer esse blue não? Mas não usa mana não. Mas não usa mana não. Mas não usa mana não. Tomei, ó. Mas não é que eu viado, se você. É... E aí é p***. Quem foi que borreu agora? O poder de Demac se aplicou. Vê, gásinho, borreu, vem. Vê, gásinho, borreu, vem. Vê, gásinho, borreu, vem. Vê, gásinho, borreu. Só o Drago, acho que vão... Não, não fôde o Drago, não. Não, pode não. Você tem que matar a sentinela lá, hein. Você tem que matar a sentinela lá, hein. De novo, matar a outra, já acabou. Matar o bicho lá, que é a sentinela, rapaz. Vem cá, filho da puta! Manuco, tá pensando que nem palhaço aqui? Vamo quer essa torre, vamo! Vamo, vamo, vamo! Você irá provar minha folha! Essa porra desses nin é foda! Aí na frente! Tino, tu botou o cinto nela ali? Tino, ele voltou! Ele voltou! Ele voltou aqui! Ele vai... Eu tô no mato! Tô no mato aqui! O Ryzen! No top! O Ryzen que tu foi aí atrás! Lembra? Ele voltou! Ele tá aqui! Dá pra agancar ele! Eu preciso de tu! Eu tô sem o ult! Vai vir! Tô indo! Bora! Quando tiver aí, revivisa! Bora! A barulha tre758a сама. O silêncio que antecede! Bora, caralho! Bora, pare. Porra e porra... Caralho, meu Deus do céu! Garg bran 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 bran... Ai, vai 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 digamos... Não, não, não! Da... Meu de Espero... Vamos embora, to com pouco life. Misericórdia. E não acerta esse kazoo não, velho. O STV tem uma coisa desse cara aí já, mas ele insiste em jogar com essa bicha velha. Pronto, agora sim. Agora é dano. Ó, 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 ó. Mó é o caralho, mó é o caralho. Clarizado. Elise, Elise, se liga, minha torre, minha torre aqui. O cara tá quebrando minha torre. Vai por aí, vai por ali que a gente pega ele, porra. Longe, meu filho, olha aqui que eu chego, chego. Ele vai quebrar minha torre. Dá pra matar ele, porra. Morro da Nathelma, ele só morro da Nathelma. E aí, que foi que eu disse aí, mano? Dez anos atrás. Lá não tem um bicho do caralho. Vai ficar complicado, velho. É, morreu de graça. Quem morreu? Quem morreu? Quem foi que morreu? O Drago podia ter matado. Se não matou. Aí, vai sozinho. Diz que tu não tá segurando. Tu quase papa, acaba, velho. Tu quase papa, acaba, velho. Tu é jungle. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi empapar. O inimigo foi empapar. Sua equipe destruiu uma. Drago, joga uma sete nela nesse. Uma aqui, uma lá da torre dele. Joga uma sete nela aí, porra. Já tenho, já tenho, já tenho aqui. Não. Não. Onde é que tem sete nela? Onde é que tá vendo sete nela aí? Na minha? Torre aqui? Embaixo aqui, porra. Não, na dele lá, meu amigo. Não, não posso não. Já tem uma. O que eu venho aqui, seu cego burro? Demorou demais. Ó pra isso. E hoje que eu joguei essa porra, demorou demais. É burro demais, porra. Ah, é, é. Deixa eu ir embora. A desgraça é o último emprego todinho. Nossa, porra. Fica, Fly. Fica aí. Vamos me ajudar aqui? Eu vou pegar a minha torre. Vamos pegar a minha torre. Então vai lá, vai lá. Silêncio que antecede a matar. Combinado. 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 Ah, velho. O bicho tirou a minha urna. Pera lá, porra. Mas... Mas será que ele vai conseguir ferir? Foi nada. Foi nada. Tanto velho, não dá dano em ninguém, não. Ó o Jax, vem pra ele. Ó o Jax. Vê celulinho, vê celulinho. Vê celulinho. Tô falando contra a luz. Vê o mapa. Vê o mapa. Ele tenta pegar esse cara aí por baixo aí, o ADC deles, pô. Ele tá querendo me baitar aqui, me pegar. Eu acho que ele quer... Me baitar? Me baitar. Ele quer enganar aqui esse filho da puta desse Ryze aqui, então. Ele vai conseguir, eu tô ligado. Ah, ele me matou ainda. O silêncio que antecede a batatação. Também, galera. Se tu conseguir ir mal voar, beleza, bicho. Ele é forte, porra. Tu acha que o fake... Tu acha que o fake tirou onda com essa porra desse mundial foi porque ele é fraco, hein? O que tu mais tem é a defesa mágica. Eu tenho defesa mágica quando tu vira um dragão, pô. Tipo, eu tenho uma defesa mágica alta, mas enquanto isso... Então pronto, meu amigo. Se você juntar nele, a chance é você matar ele, né? Ele não matar você, não. Então, tá ligado? Mas eu preciso de ajuda agora. Fudeu, pegou. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, me pegou, mas eu vou tentar escapar aqui. Vou matar esse peixe. Vai, vai, tá pouco life. Pode matar o Jax. Só o Jax. Só o Jax. Cadê o outro? Subiu, subiu, tá aí. Pode ir, pode ir pelo meio que ele tá lá pelo meio. Ele tá lá pelo meio vacilando. Ele tá jurando que não tem ninguém aí. Sobe, 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 sobe. Sobe vocês dois, sobe vocês dois. Tu vai pegar ele aí de coxa. Pega, pega, pega que ele vai teleportar. Oh, meu Deus! Levou bigou, pô. Toma vergonha. Boa, garoto. É, rapaz. Toma vergonha. Ele ia tomar bigou, boa. Minha magia é toda bloqueada, meu amigo. Tenho que ver ele. Não posso soltar a magia antes de ver ele, não. Beleza, eu vou fazer véu, tá ligado? Não véu não. Simblant. Que dá defesa e dá... Dá o caralho A4. Isso não vai complicar pra mim. Eles deveriam correr. Pronto, vamo lá, vamo brincar. Vamo, 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 vamo brincar. Não, o outro time tá um boss, cara. Pra manter, o outro time tá um nicho. Vamo levar. 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 Não tô no lado aqui não, caralho. Oxi. Eu tô fodido. O cara tá com 1 de life aqui, a porra. Ele foi eu, cara. Quase matei a porra desse filho da puta, mas... Filho da puta. Flechou. Vai, vai querer pegar aí, Catarina. Lógico, é mais lógico. Eu tô sem... Ele não dá aí mais não, já vazaram. É, tá aí, tá aí, aí, aí. Porra. É, mas o Glitz não vou dar dano no Glitz, não. Ele tava com pouco life. Tava, não? Catarina defesa, eu acho. Vamo lá matando lá a galera lá. Eu vou chegar papando com você, ó. Vim aqui, ó. Boa. Ó, vai teleportar aqui, ó. Tô indo, tô indo, tô indo aí. Não posso teleportar, não. Já era, já era. Deu tudo daí agora. Valeu, Capai. Oi? Valeu, hein. Já era, morreu. Correu, pode correr. Eu não consigo matar ninguém, mas eu papei ele. Eu não consigo matar ninguém, mas eu papei ele. Agora, agora. Papa no novo, papei ele. Onde é que eu papei? Eu não matei ninguém. De verdade é que eu papei. Meu Deus, o nosso grave ficou. Eu não consigo matar ninguém, não. Era um Glitz que eu quase cheguei lá. Quem tava, você era a Morgana. Eu não consigo matar ninguém. Eu não consigo matar ninguém. Eu não consigo matar ninguém, não consigo matar ninguém. Eu não consigo matar ninguém. Tu pá, não ganha, não tá? Sei lá. Olha tua torre, Drago. Deixa essa porra lá. Tem quatro cara aqui. Vamos fazer Drago. Vai perder pros mim. Vai, faz torta lá sozinho, hein. Tem quatro cara aí. E deixa tua torre embora lá. Vou teleportar lá. Eu vou teleportar na torre. Então essa porra vai lá, que eu nem teleporto eu tenho, vamos fazer dragão. Tu é top e tu não cura teleporte? Pô, veio carregado. Pô, me toma em vista. Segura aí, K-Fly, que eles sumiram tudo aqui, estão tudo... Estou tudo meia, está aqui, está aqui, está aqui, está continuando. Meu deus do céu, o nosso Graves é muito afoito, velho. Que tira, velho. Acabou a luz. Olha o Raze aí, cara. Eu vi. Bem-vindo, pega o Rengar. Vou embora, vamos embora, vamos embora. Já era. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Pega, caralho, esse filho da puta. Agora não está dando não. Vai morrer tudo. Boa, agora pega esse filho da puta, funcionou. Já era. Caralho. O Ripple, o que? O Ripple, o que? 6 barra 2 esse cara já, velho? O Raze, estou falando, pô. Esse Raze é bom, pô. Ele deu triple kill aí, velho. Não, esse cara não é muito bom, não. Deu triple kill aí. Eu tenho que fazer defesa mágica. Eu estou fazendo já. Estou fazendo já. Estou fazendo eu. O que eu não quero fazer, mas eu tenho que fazer. Ah. Eu vou investir na minha Hydra, porque Hydra para mim é tudo. Porque como meu dano é baseado em Life, a Hydra Titanic é a melhor que tem para mim. Deixa eu fazer logo uma botinha aqui de Berserk. Ah, R800, fodeu. Vem atualmente, segura a torre ali. Olha, estão vindo por baixo, tá ligado? Eu também não posso. A sua torre foi destruída. Rino, segura por aí. Que eu estou chegando aí. Essa bota aqui. Bora, bora. Eu vou lá para baixo. Está lotado ali. Não, olha o seu topo. Vai cair lá. Outras de milho. Suba, que eu vou descer. Vai, desce então. Eu vou farmar aqui. Eu estou aqui perto. Vai. Farmamos. Tu vai farmar aí, Hino? Já. Sinto cheio do tempo. Teu, teu, teu... Teu Red está vivo? O Red não, não. Quatro minutos. Estou com o Graves aqui. O Graves está muito massa. No meio do Pokémon. Tem que ir pra nós. Tem que ir pra nós. Que é isso aí? É. Vem. Ahn. O ADC tá aqui. Já vazou esse cara. Volta, 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 volta. Cuidado aí. Vamos pegar? Vamos pegar? Tem que ir. Não, caralho. Cadê eu? Cadê? Pega esse porra. Atrai, atrai. Ah, velho. Esse cara tá com um banho do caralho, velho. Vai matar um caralho, filho da puta. Vai matar um caralho, filho da puta. O cara tá com dano da porra. Peguei Blue e Red. Bora, bora, quebra tudo, que tá tudo morto. Ah, o Jax nasceu agora. Quebra tudo, quebra tudo. Quebra tudo o quê? Fica na base, quebra tudo. Quebra vocês aí, eu tava com pouco life. Vocês? Mas tá morto. Ah, vocês tão morto, meu velho. Que brincadeira de criança. É cada um que me aparece. Não, não. O dragão se abriu. O dragão se abriu. Fazer tancão, fazer tancão. Bora, que tô no teu rabo. Bora, vamos. Descer ali, ó. Descer ali, ó. Ó, ó. Tá vendo? Desceu. O blitz, o blitz. Vamos, vamos, vamos pela jungle deles, vamos pela jungle deles. Ali, 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 ó. Tá aí com o Jax. O Jax aí. Pega o Gravel. Vamos, vamos. Vou contigo aí. Vou contigo aí. Vou contigo aí. Só me para que eu vou soltar minhas fiel e tô vindo. Eita, pô. Ele te viu. Correu. Eu tô aí. Tô vindo aí embaixo. Caralho. Ah, velho. Tu deu um flash. Mapou? Cadê? Mapou? Aquele fozinho. Lopinho. Olha. Vem, 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 vem. Bora, tô indo, pô. Pega, 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 pega. Caralho, me dá um bocadinho só que ele não leva dele. Mentira, velho. Eu sei. Dragão, falta quanto tempo? Verdade, foi verdade. Não foi mentira, não. Olha. Tu vai levar ali? Tu vai levar isso aí? Tu vai levar isso aí? Então vá. Eu vou sim. Ajudo o cara a levar lá. Eu vou pro meu Ryze. Eu vou pro meu Ryze lá em cima, viu? Eu vou pro meu Ryze. Os inimigos de Demacia cairão. Tô cortando aqui pelo menos, não tô nem me vendo. Sua torre foi destruída. Que? Ah. É lá de cima que tá a Raccoon de Life. Deixa. Vem, vem, Dragon. Vamos fazer Dragon. Tem que focar Dragon. Agora. Dois segundos. Bora, Dragon. Né? Dois segundos? É. É. Tem que vir Dragon. Tem que vir Dragon. Tem que vir Dragon. Nós três. Faz, faz sim. É. Faz, faz. Mas o problema é... Olha lá. O Vegali vacinando junto com o Blitz. Só. Vamos, vamos começar. Vamos começar. Bora, cai, cai, cai. Por aí, não é a Boca bobo. É por aí, não é a Boca bobo. Eu não vou... Vai e bora. Vai... Misericórdão, ele errou ainda o golpe A. Bora, vim. Tem que vir Mid, vem, tem que vir Mid. Tô vim. Tô Mid. Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! Tá aqui! Tá, tá, tá aqui! Deixe, deixe, foge, foge. Tem quatro aí. Tem quatro aí. Vamos pegar o Ryze, vamos pegar o Ryze. Boa, garoto! Perda! Deu não, deu não. Dá não, dá não. Fugir, 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 fugir. Ah, morri. Caraca, o clipe está se encrancado, você dá um peta de paz. Filho da puta. O inimigo foi eliminado. Oh. Caralho. Ah, velho. Tem que se ligar, porra. Então, levar a torre ali agora. O Vegard. O Vegard deles está uma merda, porra. 1 barra 8. Neutralizado. Ainda bem que o Gravis está fortinho. Cafly farmou em cima dele. Quanto é que está, Cafly? Neutralizado. Está bem no caralho, matei ele agora no final de educação. Porra, Cafly. O Blitz salvou o Gravis. Se fudeu. Olha, ele está muito bom, essa morgana. Ele é suporte, ele quer que me traque, me diga, velho. Eu acho que foi sem querer que ele pegou, que ele veio fugindo. Sem querer, viu, cara? Mas deixa, porra. A gente está no meio do jogo, porra. A gente está no meio do jogo, porra. A gente está no meio do jogo, porra, já. No meio do jogo. Sim, estou cheio. Já tem que fazer os itens que tem, meu amigo. Então, deixa ele fazer logo, desde que precisa. Não, ele tem que dar dano, meu amigo. O Gravis dá dano, né? Ele tem que dar danão. Eu estou chegando aí, viu, galera? Vocês estão onde? Vocês estão... E não está fazendo o que ali? E não tu usa mana, né? É. Nem lembrar. Vamos levar, vamos levar aqui, vamos levar aqui. Vamos levar, vamos levar, vamos levar. Vamos aí. Leva, 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 leva. Fodeu. Fodeu. Vamos pular no Ryze. Não, não dá, não. Tem que pular no Zaygar, que é o trago. Fogo nesse, esse carinha fica atirando aí, ó. Porque está dando um dano do caralho, tem que focar nele. Não, Twin. Né? Nossa, porra, está dando muito dano. Fodeu. Fodeu, fodeu. 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 Ah, velho. Fidado, fidado essa Queen. Essa Queen está super fidada, pô. Triple KO inimigo. Dá não, pô. E esse Ryze está fazendo a festa aí. Sua torre foi destruída. É, tá, pô. Agora fodeu. Proteste, proteste. Sozinho. Ai, não. Agora fugiu. Ah, velho. Não tem isso não, caba daí. O Ryze na merda não morreu, velho. Como é que ele não morreu, bicho? Alguém deve... Alguém deve ter... É, mas todo mundo vivo, todo mundo morto. Merda. Bora, 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 bora. Eu não consegui pegar essa unzinha não. Eles jamais enfrentaram alguém como ele. O problema é quando chega alguém aí, fuder. Não vai dar não pra fazer não. Tá aqui. Tá aqui. Eles deveriam morrer agora. Tá aqui, tá aqui. Bora. Cade tu, Cafante. Teleportar aqui. E levar os caras. Teleporta. Ele joga um ar aí. Teleportar no vinho. O cara viu teleportando. É, né, pô. Ó o veigazinho tá vindo aqui. De novo. Não dá não. De novo. De novo pra você. Olha o tanto de cara que tem aí. Porra aí. Boa, garoto. Pega esse fogo. Boa. Ele me estunou, velho. Leva, leva, leva. Vem, 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 vem. Bora, bora, bora. Boa. Leva, bora, bora. Boa, vora, bora, 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 bora. Bora zentar. Leva. Leva o mid. Sai da torre, dragota. Eu to tankando pra dar tempo, to tankando pra dar tempo, o Minion ia chegar ainda Porque pra quebrar isso aqui, porque ó, foge, foge agora Não, não, agora não, tá pensando que é Hulk, é Vamos, dragão, não, 22 segundos ainda, bora dragão, bora dragão, fica lá perto A galera já tá lá já Já tá nascendo, sai todo mundo aí, vai dar em merda Eu tenho que voltar na cidade Bora, bora, bora dragão Tocou uma mata aí, alguém Deve dar o GG Deve dar o GG? Deve dar, não, tô tirando não, não vai vão dar Não vai nada, bicho, tão forte pra caralho Tão forte, não, só o Jax ganha de torrar, já tem um amigo, filho da dança Os caras tão cão agora, vô velho, se liga Só, só segurar Segura a base Vamos ter que proteger Uhum Certeza Galera, tá toda aqui Então sai daí A Morgana é burra, ela foi A Morgana é burra, ela foi A Morgana é burra, ela foi Que merda Que merda hein, velho Volta, volta, volta O que é? Volta, volta, volta E aí, vamos pular lá ou não vamos? Não, tem que segurar O que é? 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 Nossa, o Grace? Não, o Queen Caralho A Queen tá forte Vai toda hora ela descer e mata ela que eu tô ligado Adeus Fodeu, hein A Maria Ela tem um Ela tem um Ela chegou Chegando O menino, velho Morreu 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 Eu falei pros caras, velho Vamos se foder agora Se vocês são Vamos se foder Eu falei Esse corno Ele ficou aí atrás pra quê? Esse corno Foi lá pra lá Pra quê, velho? Segura, Kfly Meu Deus do céu Eu avisando Gigantesco O maluco tá fazendo resistência mágica Eu tô me mudando nele É, vai ser foda essa Quem tem teleportar Teleportar Eu Ah não, vai mais não O Veigar tá lá Eu vou matar aquele Veigar aí Eu vou teleportar lá Agora lascou Vamos nela? Vamos? O que vai? O que vai nela? Eu tentei Mas... O que vai nela? O que vai nela? Eu tentei Mas... O que vai nela? Vai demorar Vai demorar O inibidor inimigo ressurgirá em breve Ressurgirá em breve É... O inibidor dos caras vai ressurgirá em breve Vai demorar É... Tu escutou isso aí? Tu escutou? Quero lá Quero lá Quero lá Quero lá Cuidado, cuidado, cuidado Olha o dano só Olha o dano só Olha o dano só Quem é isso aí? Quem é esse cara? Pura aí Quem não? O cara tá com dano, mano Ele é pouco não Tem que pular nele Tem que matar esse cara da puta Tem que ter tanque Tem que ter alguém que aguente Dragou Dragou é tanque Eu sou tanque Mas só que... Mãe Fudeu Pode ir com o dano Poder dar Já era pra mim Trato já era Mas não entrou Eu segurei quatro pelo menos ali Deram um babal do carai Mas... Poxina é muito fraco E ele não sabe o combo O combo do personagem não Porra Tu tem que transformar em mole É, pô. Quando tu pega na teia, tu pega na teia, tu transforma em mulher pra dar aquele dano lá do combo lá, pô. Quando eu uso a teia, eu não consigo já ter mulher. Quando tu tá em mulher, no caso, quando tu tá em mulher, tu dá a teia, mas tu tem que dar aquele dano lá do que, eu não lembro. Tem que tirar o... dar um bite. Aí depois, depois dá um bite com a porra da areia, pô. Pra pular em cima. Mas pelo menos tentava matar alguém, pô. Vai em... vaporizado. Porra, 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 porra. Nada, vai nada, nada aqui na. Foda, velho. Ah, era. Segura não. Quem foi que feedou? Quem foi que feedou? Eu não fui. Foi não? Foi não. Meu Ryze eu não feedei. Meu Ryze eu não feedei. Meu Ryze não foi feedado, mas nem fudendo. Meu Ryze tava lá. Meu Ryze tava feedado. Esse cara que tava feedado. Esse cara que tava feedado. Ryze tava feedado? 3 barra 10. Cara, nem eu não feedei. Eu não feedei. Quem feedou? Ele se feedou em cima de alguém aí. Olha, vamos olhar eles aqui, ó. 3 barra 10zinho, véi. Olha. 2 barra 9, nossa Morgana. Meu Ryze. 1 barra 11. 1 barra 11. Meu Deus do céu. 1 barra 5. Foi o nosso Graves. O nosso Graves, ele tava forte, mas eu não entendi o que foi que aconteceu, pô. Dá o okzinho aí. O que aconteceu? Vamos lá. Tipo... Falou. Olha. 3 barra 10zinho, véi. Meu Deus do céu. E é que eles não ia feedar ninguém. É, ele disse, né? Ele não sabe jogar com essa bosta, não. Ele tem que jogar com o Vim mesmo. Essa porra é difícil, pô. Tem que ter penetração mágica, pô. Já vai sair também? Pronto, vou finalizar o vídeo por aqui. Tchau, tchau.